Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um penteado daqueles que você sabe que só eu sei fazer. Uma pessoa que não tem habilidade, que não é muito talentosa para cabelos e que dá conta. Então é esse tipo de vídeo que vocês sabem que eu adoro trazer para vocês, né? Um cabelo fácil, que assim, não precisa de muita técnica nem experiência para conseguir fazer. Esse cabelo eu usei semana passada no casamento e até postei no Instagram e tinha tempo já que eu queria gravar esse penteado para vocês. Porque ele é super fácil, ele só exige uma coisinha, que não é difícil de aprender, mas que, digamos assim, para quem não sabe vai ter que aprender. Mas é a trança embutida. Quem sabe fazer trança embutida, sabe fazer esse penteado. Ele é super fácil e fica super chique. Então é o seguinte, é uma trança embutida que a gente deixa ela um pouquinho mais alta aqui na frente. E atrás a gente embute ela para dentro da nuca. Tá vendo? O legal desse penteado é que ele dá para quem tem cabelo médio ou longo. Então as meninas aí do cabelinho aqui, sabe, do cabelinho Chanel, Long Bob, Corte Grasse, Massa Fera, etc. e tal, vão conseguir fazer do mesmo jeito. Você só precisa de ter comprimento o suficiente para colocar a trança para dentro do cabelo. E o mais legal é o seguinte, quem tem pouquinho cabelo, eu mesmo não tenho muito cabelo. Eu tenho mais para pouco cabelo. A própria trança que embute para dentro dá um volume legal. Então ele fica super elegante aqui, ó. Dá esse volume aqui para trás. E fica lindo, fica super chique. Vocês estão vendo a minha combinação, né? A minha blusa de dia a dia com brinco chique. Corta aqui, ó. E imagina aqui, ó. Daqui para cima, tá? Não olha aqui para baixo, não. Daqui para cima, look festa, brincão e cabelinho preso. Vamos lá então aprender como é que eu fiz esse cabelo? Bora começar então, gente. Gente, primeiro eu prendi minha franja e como ela tá mais curta agora, eu separei um pedacinho dela lá em cima e prendi com spray. Porque eu não queria prender a franja com grampo. Então eu enrolei meu cabelo, segurei a franja, dei uma puxadinha para dar um pouco de volume e bati o spray para ela ficar bem durinha no lugar e não cair. Aí eu comecei a fazer a trança. Separei as três mechas. E o segredo da trança embutida, que não deve ser, na verdade, segredo para ninguém, é que a gente vai pegando um pouquinho mais de cabelo a cada virada na trança. Então eu dei uma viradinha de um lado e do outro e já comecei a pegar mais cabelo. Vira de frente para ver se você não puxou demais a franja, se ela não abaixou muito, porque o volume na frente é cheque, né? Aí eu comecei a acrescentar o cabelo a cada viradinha na trança. Pega um pouquinho de cá, um pouquinho de lá. E de vez em quando é bom olhar no espelho para ver se tá igual. Se você tá fazendo a mesma coisa de um lado que você tá fazendo do outro lado. Vem, passa o dedo, faz uma linha reta para pegar mais cabelo. E vai descendo. E vai descendo, vai. E vai descendo, vai. Faz até o final a trança embutida normalmente, nenhum segredo até aí. Prende com uma gominha de silicone fininha para não aparecer e para não dar muito volume. A minha trança não ficou a mais linda do mundo, que eu tava com um pouquinho de pressa. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e queria, queria, queria gravar esse vídeo para vocês. Mas aí eu dou uma verificada, vejo se não tem nenhum buraquinho igual tinha ali. Levanto o tupete de novo. Porque eu quero que fique com mais cara de festa. E já passo um pouquinho de spray na frente para ir controlando os fios rebeldes. E a gente dá aquela mergulhada de leve no spray. Pronto, agora que tá o segredinho aí. Você pega o dedo e começa a colocar ele por dentro da trança, como se fosse abrir um caminho para ela. E você, assim que você conseguir abrir um caminho, você vai colocando a trança e vai ajudando com o dedo. Porque quando você coloca o dedo dentro do cabelo, você sente a trança lá. E você vai subindo ela até ela ficar toda para dentro. Prende com o grampo. O mais importante é concentrar o grampo na trança embutida, né? A trança de fora e na trança de dentro. Porque é ela que precisa ficar presa lá, lá, por dentro do cabelo. Coloca quantos grampos forem necessários. Eu coloquei vários. Eu coloquei uns 4 ou 5 ou até mais um pouco. Alguns invisíveis para não aparecerem. Sempre pega o espelho, olha. Porque como a gente tá fazendo na gente mesma, Obviamente, a gente tem que olhar, né? Porque nós não estamos vendo o que nós estamos fazendo. Quanto mais você treina, mais você vai ficando craque. Então, ó. Aí tava meio tortinha, com fiozinho aparecendo. Eu ajeitei tudo com grampo. O cabelo na frente, eu gosto dele um pouquinho tampando a orelha. Não gosto dele pra trás da orelha, não. Spray em tudo. Opa! Mergulhei no spray. Brinco de festa, né? Pra vocês sentirem que é um look, assim, mais sofisticado. Muito fácil, né, gente? Qualquer pessoa consegue fazer. Gente, acreditem em mim quando eu falo. Se eu consigo, todo mundo consegue. Dá pra ver no vídeo como que eu sou desajeitada com o cabelo, não dá? Eu hesito, eu pego muito cabelo, eu pego menos cabelo. O que importa é treinar em casa e vai sair. O cabelo vai sair, vocês podem usar. Vai ficar apresentável pra uma festa de casamento ou pra qualquer ocasião que vocês tiverem. Então é isso. Até o próximo vídeo, então. Um beijo. Tchau.